Chegou a linda, a primavera, cavaleada penechando, os cordeiros detossando é tempo de marcação, serviço que é tradição deste espalho da fronteira, e a nossa gente campeira firma, temperado o braço, pialando de todo o laço sobre a praia da mangueira, os campeiros, os campeiros desensilham, na sombra das cabeleiras. Os ovelheiros ficam cuidando os arreiros, um cacho plantar em um das cordeiras, um rodo de turcas bateia os filhos atrás, e um cadeau canta no alto das tacoreiras. Nuvens de poeira se levantam o céu lá dentro Nascendo o centro do chão do mundo da banqueira Costejam vacas perrando pelos perneiros E o João Marreiro prozeia com a companheira Tivem arame esternada mal encostada E a gauchada tira as mortes e a levanta Cânia e pitanca são remédios de uma guampa Essência pampa, gosto de mato e de sangra Bota de fogo nessas marcas gratulino Porque o silvino bololota de a cavalo O manuazes tiram o laço no moirão Chegou o morrinho e tomou um trago no nargado O seu pintuque esperta a carne pro assado O cipriano que é a campanha assinada Homens maduros sentados sobre os radeiros E nesse meio o mar te acompanha a farra Dono da casa, seu venâncio, alista o silhão Bem que a cavalo bololó, viva o tirão Grito de aberta, bem amarga Tapialado, tem ovo assado no braseiro do fogão E do peão de tampão, aperta Aperta que é do patrão Dono da casa, seu venâncio, simbra o laço por sobre os calos da mão Paga o peão Fala um, suvela armado Bem demoliados, unindo a armada no ar Deixa que saia olhando pro campo aberto Que o topo é certo, que o topo é certo quando o suvel terminar Vira pra ficar do lado Fala um, que leva a marca Quebra o coração, porão Que seu Juca corre a marca Esse é pra touro, não capa A coordena, Zílio Matreo Capricha no centro da marca Como a cima do gatão Presidente doeta, destes pagos de mi-flor O tirador, capricha em coro solvado Do lenço, a tal, a tela, a pampanha esbola Quando encolou a um terreno, era um colgado O espacia, a pé de cancha, armando o laço E para o braço, um tiro no dia atrás Que a lua é mestre, quando a presa se termina E o tom me assina, que a natureza desfaz O diamante, no raçadente, o campeano O soberano, mesmo sem nada na vida Tropeiro, andejo, o medite servidor O comedor, fez casa rumo e partida Eu fui curi que aprendeu a cuxarriar E a derrubar na saída da ponteira Fui mandalente de alcançar, manguei ser ótimo Carne ao fornecer e espanchar pras cozinheiras Fui ditada e tornei gaita nos balbórios E nos colores, alegando a gauchada Eu fui curi que aprendeu quando cresci Desde que saí dos marcos da encruzilhada E fiz homem E fiz homem neste tempo De aperta, marca e assinada É por isto É por isto que estas coisas Renascem em nossa fala Eu fui curia que aprendeu a cuxarriar E goleia